A Heroda Moreira, mais uma vez, dirigindo a seleção de Semonchilho. E isso aí não parece que a coisa pode ser campeão. O time está bem organizado. Agora dá sequência ao seu trabalho, né? Trabalho árduo, caminhada longa. É caminhada longa, né? O início do trabalho, o processo está começando, né? Reformando a equipe, mas na certeza que a gente vai fazer uma competição boa, né? Se gama bem, fora de casa, fora em casa. É um campo bom, melhor, mais uma semana de trabalho. A gente espera se apresentar bem e custar mais três pontos. E como é a base do time para hoje? Olha, a base é, a gente está com o Lucas, né? Estamos lá na situação de ver aí se vem o Jô, não está jogando. Tem um Valleff também. Aí a gente tem Matheus, Chiganá, Nemerson. No meio do campo, a gente vai estrear Igor. Com o Leofay e o tio Intino. E na frente, Nan, que ficou no dia se treinar. Mas é um jogador da qualidade e região. E no placar de 3 a 0, quem foi o goleador lá, Sr. Sebastião? É lá, e o tio, né? Reginho e Douglas. Sucesso aí. Muito obrigado. Esporte é vida, saúde é alegria. Pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com a Maria. Retorno aqui, a escolha de Simões Filho, também do Galícia aqui. Dá para eliminar aqui de Camaçari. E a seleção de Simões Filho, com certeza, aqui na Arena de Garçã. A seleção de Simões Filho. E aí